Joguei-me um azon no prédio 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 Pra saciar teu desejo Queria pecar um badejo E trocar num monte de beijo Você me deixou no queijo Ainda diz que o nome do peixe é badejo É badejo ou badejo? Badejo ou badejo? Badejo, você me deixou no prédio E não me deu nenhum beijo É badejo ou badejo? Badejo ou badejo? Badejo, você não me deu um beijo E me deixou aqui no prédio Perguntei ao pescador Perguntei ao pescador As margens do rio Téjo Ele não me explicou Se é badejo, se é badejo Meu amor, não faz assim Não mereço esse despejo Porque tanto faz pra mim Se o nome do peixe é badejo ou badejo É badejo ou badejo? Badejo ou badejo? Badejo, você me deixou no prédio E não me deu nenhum beijo É badejo ou badejo? Badejo ou badejo? Badejo, você me deixou no prédio E não me deu nenhum beijo Perguntei ao pescador As margens do rio Téjo Ele não me explicou Se é badejo, se é badejo Meu amor, não faz assim Não mereço esse despejo Porque tanto faz pra mim Se o nome do peixe é badejo ou badejo É badejo ou badejo? Badejo, badejo Badejo Eu saía da praça Mauá Pra te namorar em Santo Aleixo É badejo ou badejo? Badejo, badejo Badejo Encontrei várias timas com o beijo Difícil é rimar com o danado do oeste Badejo, badejo Badejo, badejo Badejo Se fosse assim não seria molejo O nome do grupo seria molejo É badejo, badejo Badejo, badejo Badejo Badejo, badejo Badejo, badejo Badejo Eu te amei no atacado Eu te amei no atacado Você me amava no varejo É badejo, badejo É badejo, badejo 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 Badejo